Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas jogadas e ensaiadas de falta. Eu espero de verdade que elas possam ajudar vocês. Não esqueço de deixar aquele like pra fortalecer o canal aqui do Rodrigão. Ativem os sininhos das notificações pra ficarem por dentro de tudo que rolar aqui no canal e bora pro vídeo. Bom galera, então nós vamos começar com as faltas laterais. Geralmente quando tem uma falta na lateral do campo, é claro, eu sempre escolho o melhor batedor de faltas do meu time. E aqui nesse caso eu usei o Hazard como exemplo. O segredo dessa batida de falta aqui é surpreender o adversário fazer uma jogada rápida e pegar a defesa dele despreparada, desprevenida, mal posicionada. Então pra esse tipo de cobrança dar certo é importante que vocês usem uma instrução. A instrução que eu uso é acelerar, o meu time vai entrar rapidamente pra dentro da área e logo depois do meu time entrar na área eu já faço a cobrança da falta. Agora vamos aos comandos pausadamente. Galera, pra quem não sabe como dar essa instrução é só apertar o direcional da esquerda, no caso não é onde vocês movem o jogador. Pra quem joga na seta é o analógico que você tem que usar pra dar essa instrução e vice-versa. Então é só apertar pra esquerda e pra cima pra que apareça essa opção, vocês vão usar acelerar e rapidamente vocês já vão cobrar a falta. No momento que vocês cobram a falta, vocês tem que apertar o analógico pra cima e cobrar a falta. 50 a 60% da força da barra e já entra com o atacante correndo, apertando o R1 pra que ele chegue mais rápido na bola, já finalizando e surpreender a defesa do adversário. Pra quem não entendeu muito bem, volta ao vídeo e escuta com calma, que com certeza vai dar muito certo isso no jogo de vocês. A segunda maneira de cobrar faltas é um pouco mais longe, numa distância de 30 a 34, 35 metros, dá pra usar esse tipo de cobrança de falta. É um tipo de cobrança de falta bem interessante, poucas pessoas usam e com certeza vocês podem surpreender os adversários de vocês. E pra fazer esse tipo de jogada, vocês vão usar a instrução pivô e vocês vão ver que o jogador vai levantar o braço, como se ele quisesse receber a bola. Depois que vocês cobrarem galera, vocês rapidamente vão pegar o jogador que vocês usaram a instrução de pivô, vão invadir a área com ele pra finalizar. Beleza? É o seguinte galera, pra usar a instrução eu já expliquei antes como funciona. Na hora da batida vocês tem que segurar o L1 e apertar o triângulo, enchendo a 60% da força da barra mais ou menos. Logo depois de vocês encherem a barra pra fazer a cobrança da falta, vocês tem que ir com o analógico direito, que é o analógico que vocês usam pra trocar a seta quando estão defendendo. Vocês tem que pegar, selecionar o jogador de vocês que vocês querem que receba a bola, invadir a área correndo e finalizar. Só cuidem com o impedimento, porque provavelmente vocês vão conseguir pegar a defesa do adversário de vocês de surpresa. Bom, agora nós chegamos a última batida de falta aqui do vídeo. É bem interessante, eu uso bastante ela. Essa daqui é mais quando nós estamos na diagonal do gol. Aqui ela tá, essa primeira batida tá numa distância de 27 metros. Vocês podem ver que eu tô perto do bico da grande área, do lado esquerdo. E é uma cobrança que geralmente eu consigo surpreender meu adversário. Qual é o segredo dela? Eu posiciono meu jogador na frente da área, o meu adversário vai achar que eu vou querer receber a bola no pé do meu jogador, no X. Só que na verdade não, eu dou o passe em profundidade. Eu dou o passe no triângulo, a bola vai pelo lado de fora da barreira, movimentando, me deslocando com o meu jogador pra receber a bola na frente. Deem uma observada aqui. Viram só, aqui nesse lance não saiu o gol. Mas é basicamente isso. Porque teu adversário vai achar que você vai receber a bola no pé e vai vir marcar vocês. Só que vocês vão apertar o triângulo e já vão sair correndo. Só cuidem pra não ficar impedido, galera. Na hora de cruzar, apertem o R2 e bolinha pra bola sair mais alta e vocês terem mais chance de acertar o cruzamento. Pra quem tem dificuldade de acertar o cruzamento, eu tô deixando aqui em cima no card do vídeo. Ensinando como faz pra cruzar com precisão e não perder mais gols de cabeça. Galera, os comandos é bem simples. Lembrando, seleciona o jogador que vocês querem, aperta o triângulo, já sai correndo por trás da defesa do teu adversário. Cruza com R2 e bolinha que a chance de sair o gol é muito grande. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo pra que eu possa trazer mais vídeos tutoriais. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima e valeu!